Quem foram os doze apóstolos? Apóstolo significa enviado. Os apóstolos foram doze discípulos que acompanharam Jesus e tinham intimidade com ele, recebendo um treinamento especial para anunciar o Evangelho e fundar a Igreja de Cristo na Terra. Você vai ouvir agora a história de Simão Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Simão era um dos discípulos mais próximos de Jesus e um dos apóstolos mais atuantes na expansão do Evangelho. A Bíblia revela muitos detalhes deste pescador de peixes que se tornou pescador de homens. Leia Lucas 5.8 Simão nasceu em Bethsaida, João 1.44 Filho de Jonas, ou João, era pescador e sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Trabalhava à margem do mar da Galileia, ao lado do seu irmão André, que o apresentou ao Messias. Jesus convidou Simão para segui-lo e o apelidou de Cefas, nome aramaico que corresponde a Pedro, que no grego significa pedra, rocha ou cascalho. Pedro, como foi apelidado, era um homem impulsivo, bruto, inconstante e teve que ser esculpido por Jesus. Em sua primeira experiência com o mestre, após uma pesca mal sucedida, o Senhor orientou Pedro a lançar as redes novamente. Pedro retrucou, mas obedeceu a palavra de Jesus. Ao puxar a rede, pescou tamanha quantidade de peixes que quase afundaram. Depois deste milagre, Pedro largou tudo e passou a seguir Jesus. Pedro tinha um dom para a liderança e se tornou uma espécie de porta-voz dos discípulos. Por esse talento, foi muitas vezes colocado à prova por Jesus. Pedro sempre tomava a iniciativa e não excitava em fazer perguntas. Pedro teve a sua sogra curada por Jesus. Pagou o imposto com o dinheiro encontrado na boca do peixe. Viu Jesus transfigurado, disse que só Jesus tinha a palavra de vida eterna e confessou que Jesus Cristo era o Messias. Com o seu temperamento inconstante, teve momentos altos e baixos. Assim como andou nas águas, atendendo ao chamado de Jesus, afundou ao reparar nas ondas. Disse que não abandonaria Jesus, mas acovardou-se e negou Jesus três vezes. Chorou amargamente, reconheceu o seu erro e teve a oportunidade de confessar três vezes que amava Jesus. Numa ocasião, agiu como uma pedra de tropeço. Mas depois, se tornou uma pedra fundamental na edificação da igreja. Através do seu primeiro sermão, depois da sua genuína conversão e de receber o Espírito Santo, mais de três mil pessoas se converteram. Depois, após a cura de um homem coxo de nascença, Pedro pregou a palavra e quase cinco mil homens se converteram a Cristo. Estão atribuídas a Pedro duas cartas do Novo Testamento. A primeira e a segunda carta de Pedro. A autoridade com que pregava era a prova de sua transformação. De um homem inconstante, passou a ser um forte pilar na pregação da palavra. Pessoas de todas as redondezas procuravam o apóstolo, até para que a sua sombra, ao passar sobre os enfermos, os curasse. Cristo profetizou a respeito da sua morte, dizendo que o apóstolo glorificaria a Deus e seguiria os seus passos até o fim. A Bíblia não revela detalhes sobre o martírio de Pedro, Mas, segundo a tradição, o apóstolo foi crucificado de cabeça para baixo, por se recusar a ser martirizado da mesma forma que Jesus. Você ouviu um pouco sobre o apóstolo Pedro, um dos doze discípulos que seguiram Jesus. A Bíblia é um dos doze discípulos que seguiram Jesus.